E essa aqui é uma nova série sueca, baseada numa história real, que conta ali a história de umas meninas que moram num bairro rico e começam a roubar a vizinhança. E essa é uma série interessante que mostra ali o quanto as pessoas com poder e dinheiro não estão acostumadas a sofrer as consequências. Aqui muitas das meninas nem precisam do dinheiro pra sobreviver ou pra se alimentar. Na sua maioria, esse dinheiro serve pra tapar outro comportamento sem limites. E elas cometem esses assaltos numa tentativa de desafiar ali os limites da justiça, da lei e da moral. E essa série representa essa história de maneira bem interessante, com personagens instigantes e atuações bem boas. E às vezes a gente fica até com raiva de ver essas meninas mimadas se dando bem, mas isso é um sinal de que a série tá fazendo um bom trabalho. Tem um ou outro momento mais bobo, mais mirabolante, que irrita, mas de maneira geral é uma boa série pra assistir. Se inscreva no Bulldog Nerd pra cobertura dos principais lançamentos de séries.